A Badeira prepara agora a Nessandro Vieira Ele vem de Bocaiuba A Badeira de Bocaiuba, de Bocaiuba Prepara agora É Lima, o Judo Sertão Pra ele é a porta do céu do biminho Ele vem de Minas Gerais É de Bocaiuba Para que começar Tudo aqui de novo Agora o Judo Sertão Abriu, abriu a porteira Vai buscar, Judo Sertão, Judo Sertão A Nessandro vai parar e dar, olha lá O Judo Sertão, a do céu do biminho É um som de fundo E o Alessandro Vieira Já foi campeão da Pc Liga da Serra Já foi campeão da Jamar Já foi campeão em Carlópolis E mostra toda a consciência Esporiano e usando meio time O tempo certo para esporiano Tem que flexionar os joelhos Puxar a valceta de baixo pra cima Como mão da cartilha do cutiano Valeu, valeu Mineiro Vai ser avaliado Para os amigos e nação para aves Essa é parte do Drixão Animal Vai, para Pé Sul Grande Ricardo Ricardo, peço um abraço Do Maldinho do Santos Vai, vai ser o que é da minha Vai, vai ser o que é da minha Vai, vai ser o que é da minha Galera Meu Deus do céu Vai, vai pular Capitão, capitão Capitão, boa Capitão, pular O mulherinho do Drixinho Está aparecendo Pedro Pá Olha só, eu sou fã do Marcelinho Marcelinho é experiente É um dos atletas mais experientes Dentro do campeonato E mostrou isso nessa montaria A espora alta, puxada Batida na frequência do pulo do animal Marcelinho foi bem campeão de Maringá É o atual campeão da India Porã Mostrando a sua ciência e amor do animal Oito segundos concluídos Aguardando nota Agora, agora, agora Feliz aniversário da cidade Eita, porra O ano que se passa Faz um ano sem você Não tem uma oportunidade Feliz aniversário pra mim e pra você Caramba, tá do Cruzeiro Vai embora, vai abrir E não vai tocar Porque tem você Caramba, caramba, caramba E demais Eita, cara, caramba Eita, cara, cara, cara Do seu domingo E o goiadeiro Boa, pô, pega E aí, para os trabalhos Está o trabalho do Alberto Carlos E ele mostrando toda a ciência E a morte do cavalo Caramba, caramba E o seu domingo E o seu domingo e com a altura Dá o braço, volta, usa o estrigo e escureia Debaixo de chuva, ele mostra os objetivos de qualidade Oito segundos concluídos, aguardamos nota Alô amigos, aqui é o Henrique Moraes, obrigado por você ter acompanhado mais um vídeo do nosso canal Equipe Roseta Oficial aqui no Youtube E aí ó, curte, compartilhe, também se inscreva em nosso canal Em breve mais novidades sobre o campeonato de montanhas em touros e montanhas em cavalos Com os meninos de camisa preta Copa Hangler Equipe Roseta Com os meninos de camisa preta Copa Hangul